Você mudou o estádio ou não? Você mudou o estádio ou não? Olha lá, já prendeu já, olha lá Aprendi rápido, bô Ah, o Mário, não passou Ah, o Mário, não passou Ah, o Mário Pegar muito Acabou de chegar na equipe aí, segunda partida Tem que dar tempo pra ele Ah, pegamos Muito, eita Ah, o que isso? 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 Tá pegando tudo meu, tá pegando tudo, tá pegando tudo esse goleiro meu Ai 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 Não é jogado Nada esse, de corridinha Es切ante foi o primeiro.course Ai 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 Tira Tira Caio aqui éすごい Dequiro Dequiro que iria a volta Ah, tem zagueiro agora, tem zagueiro, time, é verdade. Agora já, zagueiro novo, né? Ah, se ele não corta, ele chutado aí. Ah, cortou bem na hora. Ô Galo, tem uma opção também, você consegue cancelar o que você vai fazer. Não sei se você sabe. É que nem se vai chutar. Aí você aperta, ó, vou mostrar pra você, ó. Ó, tá vendo que ele cancelou? Você aperta o R1 e o R2 junto. Quando você vai... Só que tem que ser muito rápido. Ó, vou deixar aqui, ó. Vai, pega a bola, pra você ver. Ó, pega, ó. Ó, eu vou fazer com que eu vou tocar. Aí, entendeu? Ele cancelou, só que tem que ser bem rápido. Ó, pega aí, pra você ver. Tá. Vou devolver, vou devolver. Fair play aqui, ó. Fair play. Aí, sai aí, ó. A hora que você não quer defender o... A máquina defende sozinha. Aí, tá vendo? É que nem chute. Às vezes você vai dar um chute e você cancela. Às vezes você fala... Aí você dá o drible. Aí você vai dar um chute e você vai dar um chute. Aí você vai dar um chute e você vai dar um chute. Não, não, não. Acabou. Foi, foi rápido. A partida tá boa. Ai, vamos, vamos colocar um outro jogador na frente aqui. Eu vou de mexer pra não deixar cansado. Olha o De Bruyne no meio. Pronto. 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 É, não, sim, please. O Mbappé, ó, ele corre pra caramba Na verdade é que assim É o time, né Não Tudo que ele pegou ele esqueceu no primeiro tempo, né Deixou lá no primeiro tempo Mas, ô, Galo, eu falo pra você É difícil jogar, não é fácil não Porque, ó É... Eu nunca cheguei na primeira divisão, né Aí... Só que, nossa, tem cara que joga, joga Porque a primeira divisão, pra chegar lá, é difícil, hein Vixe Maria E tem muita gente jogando bem, isso daí Ó, que nem antes de jogar o PES, né Que eu jogava... Eu jogava o FIFA bem Aí eu comecei a jogar o PES Ou você joga um, ou você joga o outro Porque você não consegue jogar os dois bem Porque a jogabilidade é bem diferente, sabe É, então Porque muda muito Ficar bom nos dois não é fácil não Podia ser uma faltinha aí pro Beckham bater, né Nossa, isso aí Tchau, tchau. Não é sério. Do Noutinho, Messi. Mecham, no試合です deに assiste. Nobby, queira. Ai! Ah, não, fenomenal, ó, é, você segura o, aí, você segura o, aí, você segura o, o R2 aí, é o, é, junto, é, o, o meu aqui é o R2, é, então, o seu, acho que é, acho que o meu é o contrário, mas, você consegue fazer isso no cruzamento também, viu, Galo, é, você vê, às vezes, eu, que eu cruzo lá, forte, lá, o goleiro não pega, por causa disso, é, é, e tem o cruzamentinho rasteiro, que você aperta duas vezes o bolinha, aí ele cruza, além de cruzar forte, ele cruza rasteiro, ó, fica vendo, ó, E aí, tá vendo? É, então, é, acontece isso aí, porque, porque vira fenomenal, mas rasteiro ainda. Não, é, porque, é, 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 é Não! 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 Que isso? Ih, sentiu! 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 Ai ai Tirou duas decrenas Olha o shogi! Olha o shogi Que isso? Ih Ficou na conversa, só orientação Não é Só no Só orientou Aperta o segura aí Conseguiu? Hum Vou usar o goleiro O goleiro Vou tentar aqui Vamos ver Não estou conseguindo Vai lá para o goleiro Quero Hã? Tocou? O que você fez aí? O que você fez aí? Tocou 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 Hahahaha Gaby, Gaby, Angel, Correa 100 minutos no mini, que é O Nibre, de agarru Cabra Carreira, carrega Carrega Hahahaha 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 Tô de chutar, galera Chuta Hahahaha Ah, Adidas Hahahaha Tô de chutar, galera Chuta Hahahaha Hahahaha Gaby Vai jogar online com...